Olá minha gente, eu comecei na verdade fazendo teatro, eu tinha 14 anos. O teatro foi uma coisa muito importante na minha vida, foi tudo, foi a minha escola. De Mário de Andrade a Esquilo, de Mayakovsky a Chico Buarque de Holanda, eu vou apresentar uma coisa pra vocês que eu fiz no teatro muito interessante. De Berkho Dresd e Kurt Valle. Há tanto tempo, tanto tempo faz, nós já vivemos juntos, ela e eu. E cada qual utilizou o seu, o corpo ela e a cabeça eu. As coisas iam e o tempo a correr. Chega um cliente, eu cedi o meu lugar, tomava um trago vendo a vida se passar. E quando pagava eu dizia, meu senhor, a casa é sua, volte sempre por favor. Como era boa a vida se levar, nesse bordel que foi o nosso lar. Faz tanto tempo, tanto tempo faz, ele me amava e era um amigão. Quando eu não faturava, ele me dava o pau. E me dizia, melhor eu ser o anel. Que me importava não ter nenhum anel. Mas eu gritava e lhe dizia, chora, estou cansada de você me explorar. E vou com raiva, me espantou de um lado tal. No mesmo dia, fui direto pro hospital. Como era bom a vida se levar, neste bordel que foi o nosso lar. Há tanto tempo, tanto tempo faz, só de pancada posso me lembrar. Quando eu chegava, bêbado demais, eu ia logo as roupas lhe rasgar. Não pelas roupas, que é pra se tirar. Mas certo dia o nosso lado esporou. Que culpa eu tenho se você engravidou. Mas os clientes me queriam mesmo assim. Mas o dinheiro acabou, ai de mim. Como era bom a vida se levar, neste bordel que foi o nosso lar. Que culpa eu tenho se você não me lembrar. Amém.